quem ficou me criticando e eu achei foi tommy você achou que foi tommy? pois eu vou achar que vai ser tommy você não põe o struggle na próxima partida de primeira não, o Nuno vai me salvar tomara que o Nuno esteja lá pra te salvar mesmo a Demi, gente, não dá ela não sabe jogar em time não dou? ah, dou sim não sabe jogar em time é uma pessoa completamente lógico que não, eu sou a mais de time egoísta não, sabe qual é o problema? é que vocês, ah, eu sou a lupadora eu sou a mecânica, eu faço os geradores sempre, só que aí vocês fazem as cagadas e eu tenho que ir lá consertar porque eu to lá fazendo o meu barco eu também, eu sou o que salva eu sou o que tira do gancho ou seja, é o peso e o morto ou seja, é o peso e o morto o papadão é a ajuda fazer gerador, Demi, até papagaio mas é um objetivo importante do jogo, você não acha? mas até papagaio então pronto, estão achando o papagaio pra jogar com você então sai da vaga pro papagaio então sai da vaga pro papagaio parou Demi não aceita, eu falo um A eu to aqui, Demi pra falar a verdade, doa a quem doer se ta doendo em você, é porque ta verdadeira quer mais uma verdade? aquela que começa com B é uma fracassada nossa, queria eu ser fracassada que nem ela queria a sua Fave ser fracassada como ela eu não amo tudo que você fala se você fala alguma coisa pra me abalar eu não estou abalada em mim eu não me abalo claro, Demi que já ta acostumada tantas verdades que você tem que ouvir todos os dias se você for se abalar se você for se abalar por todo mundo que fala linda você, porque todo mundo aceita agora você, então ai, me dá ta calor as verdades esquentam mesmo na verdade que você colou uma lace humana no olho do teu cu? por isso que ta tão cabeludo? olha só, olha os papo olha os papo eu to te perguntando porque eu vi essa boato quando eu comprei uma lence no twitter, Demi eu comprei uma lence só repiquei as pontas pra me dar ponta dupla e coloquei no cu, em volta assim e ai, amor por isso que ta desse jeito eu fiquei sabendo que foi o Richard Rasmussen que comeu seu cu da ultima vez que teve que explorar essa mata todo mundo pensa eita, você vai pro canal de unicórnio? ela fala, não vamos fazer com queira de aquelas marquinhas de sol que dai você escreve alguma coisa tipo assim, é ai, coloca no... vem meter vamos vamos será que aquilo ali? é como se fosse uma fita adesiva é, aqueles eles pegam e cortam nas letras é um lugar especifico que faz bronzeamento qual que ele que é? cara, não vi ele ali ai, é um... ai, é Clown, Clown, Clown tá atrás da vida tá em gerador ou não? tô um... um handle aqui aqui tá com geradores aqui perto tá com intervenção de coco não não, a gente nasceu perto dela aham tá uns 80% você viu que o Clown agora vai ter duas fumaças, Sabrina? sério? vai ter uma fumaça que é um antídoto dessa tipo, é uma fumaça amarela e quando ele passa por dentro da fumaça amarela ele ganha move speed só que se você passa dentro da fumaça amarela não dá nada pra você ele deixou de mim, Demiixo ele viu que a minha mãe é muitos milhões ele tá em mim enquanto a lata chacoalha o Clown ele vai usar um dedo horroroso ele me deixou também oxe ele viu que tá com duas fumaças e foi bom tá com um... também só tá com quatro tava fazendo aqui do meio quando ele veio ah não, ele não pode jogar contra a Clown não porque isso não vai ficar deixando ele jogar os batos nela pra ficar ai, ele tá aqui comigo isso nem... mentira isso não pegou em mim não, não pegou a fumaça ele errou todas as fumaças não, 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 não não, não cai, cai, cai merda vem cá, Demi aqui, ó dá o body é só na metade e tá tá acabando vai vai numa na nossa, tava no último segundo mano tem? eu ai eu pensei que O dedinho é rápido Meu dedo é rápido? O que é exausto? A fumaça dele... Fica exausto Você usa o dedo sem querer Vai, vai Ele tá botando pra mim Ele tá botando pra abrir Mas fica alguém perto aqui Pelo amor de Deus Não tem ninguém pra me tirar a mão Ai, não era pra mim entrar no salário Eu ainda fui de basement Cadê você? Ela tava me curando Foi mal Tô chegando Não, não É que eu não tava te vendo no mapa mesmo Oxe Ixi, foi de basement Não tá brincando Ele tá aqui Tranca pra mim Ah, Demis A fumaça dele tá dando exaustão Viu? Ah, então É isso Tô conecta Ele tá botando... Ah, ele botou aqui atrás Vou te curar Puta que pariu Ai, cacete Ai, cacete Ele tá em mim Ai, que merda, meu Tem Tem um Tem um Eu acho muito injusto Tá voltando Tá voltando Fudeu 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 Ele tá acertando a cabeça do Nuno Velho vagabundo Morre, morre O que tá fazendo aqui na casa? Não, não tô vendo Nuno no chão Ai, eu vou Tô, tô morto Vamos ver a terra O que tem aqui atrás, ó? É que ele tava atrás de mim Tem outros milhões daqui, ó Quase pronto esse Ele vai vir aqui Olha o alto Ele deve estar atrás do alto Não dá nada, Demis É, então Não, ele tava atrás de mim Aí eu consegui me esconder Cadê esse buff, meu? Brinda, vai pra onde? Não, o buff tá fazendo aqui Última geradora na check Ele tá aqui É, tá dado da hatch Tô fazendo aqui com o buff Tá 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 fazendo aqui com o buff Não vai dar ainda não, né Demis A gente vai terminar agora Não, não tenho Não, não tenho Ele tá indo aí pra vocês, cuidado Eu vou terminar agora em mim Ele tá vindo em mim 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 Vou morrer Tá bom que você tem essa no edge 360 Não tem no edge Não tem no edge Mas morri Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Eu te quero melhor Não tem no edge QAV Toma uxa me dar ritmo A gostar um t-bag de milhões Eu amo Um t-bag tem que ser dado sim Principalmente quando ele mata o meu homem E a minha amiga Esse véio, nossa, esse véio Eu poderia ter trocado de gancho mais vezes Fiquei safe, tá de boa Rank 1 da mãe Eu caí do Rank 1 na torcida passada